A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá Brasil, gordinho do momento Hoje Deus me deu o privilégio de meu irmão ganhar o primeiro lugar Aqui na minha cidade, a Chão das Neves O público ali presente, quero agradecer a cada um que torceu pelo meu irmão E meu parceiro Val, dividiu o primeiro lugar rachado, mas meu irmão E aperta que o gordinho tá por cá Deus não dorme, Deus é maravilhoso E Deus é o homem que leva a gente lá no altar Lá no topo, com coração humilde E a gente tamo sempre junto E aperta que o gordinho tá por cá É galera, meu irmão acabou de ganhar o aspirante no primeiro lugar E agora, meu estereiro topado vai correr no marreto aqui Disputa da categoria profissional E a torcida fica por ele, meu parceiro Jorge Amaral Se Deus quiser vai dar certo também E vem o velho marreta E vem o velho marreta Para a disputa do primeiro lugar Bota o boi, garoto É cavalo de boi É cavalo de boi Era aliás, bom dia, né? O dia já tá amanhecendo e nós tamo aqui pegado Era aqui falar o nome aqui do São Vítio Que já tamo no primeiro lugar Nosso amigo Felipe Meu amigo autoridade Meu amigo Léo Servir, festado Meu amigo Peluxo, irmão do coração, festado Meu amigo Kelson E meu irmãozinho do coração, Jorge Amaral Parabéns a todos Que Deus abençoe a todos Fala Brasil! Chegando em casa agora, graças a Deus O dia foi maravilhoso Meu irmão ganhou o primeiro lugar No aspirante Jorge Amaral Ganhou o primeiro lugar No profissional E Fábio Bessa Correndo no Piauí Ganhou também o primeiro lugar No profissional Então Só tenho a agradecer a Deus E o Gordinho tá por cá Brasil! Bora cuidar Já é segunda-feira Gordinho do Momento Passando aqui para desejar Uma ótima segunda-feira a todos Que essa semana seja abençoada Pra cada um Que cada um realize seu sonho Pois Meu sonho foi realizado esse fim de semana Ver meu irmão ganhar um bolonho De vaquejada aqui na minha cidade E no mesmo dia Ver Jorge Amaral também ganhar no profissional Então assim Só tenho a agradecer a Deus Por tudo que ele vem proporcionando Na minha vida E na vida do Marreta E que venha Muito e muito mais prêmios E aperta que o Gordinho tá por cá Bora cuidar Que eu nasci e foi gordo Foi rico